Apesar do inverno, céu azul sobre a Ilha do Retiro. Os raios solares obrigam os jogadores a encherem o rosto com aquele protetor que até andava guardado. Mas é só começar a roda de bobo que de repente chuva. Tá difícil prever o que vem lá de cima. O que poucos esperam e que também pode, digamos, cair do céu para o esporte é a participação numa competição internacional. O rubro-negro pernambucano tem boas chances de ser um dos clubes brasileiros na Copa Sul-Americana. Para os jogadores, a notícia ainda causa certa surpresa, mas agrada. Nós jogadores não estávamos pensando, a partir do momento que surgiu a possibilidade de a gente participar da competição, devido ao campeonato passado. Então, se houver essa possibilidade da nossa equipe disputar a Sul-Americana, eu acredito que a gente tem elenco, tem grupo para suplir essas duas competições. Mas será que o técnico do esporte está por dentro do que é preciso para confirmar a participação rubro-negra no torneio? Não estou. Eu acho que, independente de quais sejam os critérios, nesse momento não depende mais da gente. Se a gente estivesse buscando uma vaga dentro da competição que nós estamos disputando, a gente com certeza estaria mais atento a isso, a essa possibilidade. É verdade, não é ganhando nenhum jogo que tem pela frente que o esporte pode se garantir na Sul-Americana. É preciso torcer para que os clubes mais bem colocados que ele no último Brasileirão, como Flamengo, Inter, Cruzeiro, Botafogo, avancem até a próxima etapa da Copa do Brasil. Mas isso não é difícil. Todos são favoritos dos confrontos dessa fase. Achou complicado? Então, melhor deixar essa história para depois e pensar na retomada da Série B. O jogo deste sábado contra o Joinville fora de casa marca a estreia do zagueiro Pereira e do lateral direito Patrick, que vieram do Coritiba. Patrick também jogou no Náutico ano passado e chegou a ser sondado para voltar, mas preferiu vestir vermelho e preto. Não cabe só a mim decidir o que fazer, o meu pai, junto com algumas pessoas que decidiram a minha vinda aqui para o esporte e acharam a melhor maneira, a melhor situação. Para o decorrer da partida, a novidade é a volta do atacante Roger, que passou quase três meses sem jogar, por causa de uma fratura no pé direito. O adversário do esporte é vice-líder da Série B, com 15 pontos. Em casa, o Joinville ganhou os três jogos que fez até o momento. Por isso, o técnico Marcelo Martellotti está bem consciente de que no céu pode cair uma vaga na Sul-Americana, uma chuva repentina, mas três pontos não. Esses, só jogando um bom futebol em Santa Catarina. Eu não gosto de fazer esse tipo de cálculo, eu acho que o interessante seria conquistar seis pontos nesses dois jogos. Mas a gente sempre avalia também a dificuldade que a gente vai encontrar e apesar disso eu acredito muito na nossa capacidade, na qualidade do nosso time. e entendo que a gente possa ir buscar esses dois resultados, duas vitórias, enfim, seria o ideal, mas é importante a gente pensar jogo a jogo. Eu não costumo fazer cálculos com relação à sequência de jogos.